Representantes de movimentos negros de Belo Horizonte fizeram ontem um ato contra o governo do presidente interino Michel Temer. Eles temem grandes cortes nos programas sociais. A Rede Minas acompanhou. De acordo com um levantamento feito pelos movimentos que representam as entidades negras no Brasil, só no programa Bolsa Família, 73% dos beneficiários são negros, sendo 68% das famílias chefiadas por mulheres. Na avaliação das entidades de luta contra o preconceito racial, políticas como essa ajudaram a reduzir a pobreza em mais de 70% entre os negros brasileiros. A gente espera que continue ou que a gente está aqui para defender essa questão, porque é muito importante que essas ações afirmativas continuem para o protagonismo e melhorar e tirar da linha da miséria cada vez mais a população negra. Neste debate, uma reflexão sobre o atual momento político no país e as consequências do impeachment da presidente Dilma Rousseff. É um projeto de caráter totalmente impopular e que diminui os serviços públicos que as pessoas precisam, como, por exemplo, fazer cortes na educação, cortes na saúde, precarizar ainda mais o transporte público. Como convidada, a pedagoga Nilma Lino Gomes, que até o afastamento de Dilma, ocupava o cargo de ministra da Igualdade Racial, Juventude e Direitos Humanos. Ela falou das conquistas das últimas duas décadas e do risco de se perder a continuidade das políticas públicas voltadas para equilibrar as desigualdades. Todo e qualquer retrocesso que houver na política social que nós tínhamos implementado é dramático. Então, se a mexida com as universidades, se não se garantir o ProUni, se não se garantir as cotas raciais, o Minha Casa Minha Vida também, se as faixas que atendem as pessoas com menor renda, se essa faixa for, de alguma forma, retirada ou sucumbida, o Bolsa Família, se tiver alguma revisão que prejudique esse programa. Além disso, pensar a justiça e a cidadania como uma questão de segurança pública é muito sério. Nós temos que pensar a justiça e a cidadania na dimensão dos direitos. E assim nós conseguimos beneficiar toda a população e, em especial, a população negra, que é uma população com um histórico de exclusão e discriminação comprovado no Brasil. Legenda Adriana Zanotto